Esta tarde vou ao fado, tenho o dano de cantar Eu trago o peito mimado, de fado, para te dar Eu trago o peito mimado, de fado, para te dar Quem canta com riso, só me dá a minha maneira Um poema colorido, com alma de cantadeira Um poema colorido, com alma de cantadeira Para que vives sabendo, que é o fado dentro de mim Sou castiça, não me rendo, porque o fado é mesmo assim Sou fadista, não me rendo, porque o fado é mesmo assim Hoje sinto-me fadista, como nunca me senti Sou mais mulher, mais artista, quando canto para ti Sou mais mulher, mais artista, quando canto para ti Feliz ! Obrigada.